Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo, que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, se você está em busca de um produto que ofereça excelente custo-benefício, recomendamos fortemente o Amazon Fire HD10, o melhor tablet econômico de 2024. Este dispositivo é uma escolha ideal para quem deseja um tablet acessível e versátil. Equipado com um processador octa-core de 2,0 GHz e uma tela de 10,1 polegadas com resolução de 1900 e 20x1200 pixels, ele proporciona desempenho sólido e qualidade visual impressionante. Com opções de 32 GB ou 64 GB de armazenamento e 3 GB de RAM, você terá espaço de sobra para seus aplicativos, jogos e arquivos de mídia. O Fire HD10 se destaca por seu design leve e compacto, tornando-o perfeito para quem está sempre em movimento. Além disso, sua excepcional duração de bateria permite que você aproveite seus conteúdos favoritos por horas, sem precisar recarregar. Embora seu preço seja um pouco superior ao dos modelos menores da Amazon, ele oferece um valor significativamente maior. A tela de 10,1 polegadas não só proporciona uma área de visualização mais ampla, mas também possui uma densidade de pixels de 224 ppi, garantindo imagens nítidas e vibrantes com ótimos ângulos de visão. Este tablet é ideal para consumir conteúdo multimídia, graças ao seu tamanho de tela generoso. No entanto, vale destacar que ele possui bordas largas, que reduzem um pouco o espaço visual da tela. Um dos principais atrativos do Amazon Fire HD10 é sua longa duração de bateria, que pode chegar a aproximadamente 12 horas, o que é bastante impressionante. Além disso, o tablet vem equipado com alto-falantes estéreo duplos, o que o torna perfeito para streaming de séries no Netflix e outras mídias. Rodando em um sistema operacional baseado em Android, o Fire HD10 proporciona uma experiência de uso simples e intuitiva, semelhante à de um smartphone grande. Pelo preço oferecido, é difícil encontrar uma opção melhor. Em quarto lugar, o próximo item na nossa lista de avaliações é o Samsung Galaxy Tab A8, considerado o melhor tablet Android econômico de 2024. A Samsung continua a impressionar com este tablet acessível e altamente funcional, ideal para aprendizado e entretenimento. O Galaxy Tab A8 conta com uma tela ampla de 10,5 polegadas e resolução de 1920x1200 pixels, proporcionando visuais nítidos e vibrantes para leitura, vídeos ou jogos. Essa qualidade visual é sustentada por um processador capaz de rodar facilmente aplicativos populares. O tablet vem equipado com uma câmera traseira de 8 megapixels e uma câmera frontal de 5 megapixels, sendo perfeito para tirar fotos, gravar vídeos ou participar de chamadas de vídeo. Com uma bateria robusta de 7040 mAh, você pode usar esses recursos durante todo o dia, sem interrupções. Rodando no One UI 5.1, baseado no Android 13, o Galaxy Tab A8 oferece uma experiência de usuário moderna e fluida. Ele inicialmente vem com o Android 12, mas pode ser facilmente atualizado para o Android 13, ao contrário de outros tablets econômicos que ficam presos em versões anteriores. Quando se trata de navegação na web e streaming de vídeos, o Galaxy Tab A8 oferece uma experiência satisfatória. Embora não tenha recursos premium, ele cumpre bem seu papel para assistir séries, filmes e jogar jogos simples. A tela grande e a resolução adequada aumentam o seu apelo geral, mesmo que ele não tenha a velocidade dos modelos de ponta. Mas lembre-se, esses modelos de ponta custam significativamente mais. O Samsung Galaxy Tab A8 se destaca pelo seu design atraente e acabamento de qualidade. Para as crianças, ele inclui o Samsung Kids, que oferece uma variedade de atividades divertidas e educativas. Para os adultos, o tablet suporta a funcionalidade de múltiplas janelas e diversas ferramentas de produtividade, tornando-o um dispositivo versátil tanto para estudos quanto para lazer. Em terceiro lugar, agora vamos falar sobre o Amazon Fire Max 11, reconhecido como o melhor tablet econômico para streaming em 2024. A Amazon acerta em cheio com o Fire Max 11, que vem com uma caneta, teclado e um preço bastante atraente. Este modelo Premium conta com uma tela de 11 polegadas e um corpo de metal elegante, projetado para competir com tablets focados em produtividade, como o iPad básico ou modelos Android, como o OnePlus Pad. O Fire Max 11 oferece uma caneta opcional e um estojo com teclado, ampliando sua versatilidade. Com sua tela maior de 11 polegadas, ele supera o Fire HD 10, oferecendo recursos mais avançados. Um diferencial notável é o fato de ser o primeiro tablet da Amazon a incluir um leitor de impressão digital integrado no botão de energia, o que representa um grande avanço em termos de segurança. No quesito desempenho, o Fire Max 11 se destaca em multitarefa e automação de escritório. Ele é alimentado por um processador Octa-Core, combinado com 4 GB de RAM e até 128 GB de armazenamento, expansível via microSD. O Fire OS agora suporta a funcionalidade de tela dividida, permitindo que os usuários utilizem dois aplicativos ao mesmo tempo. Outros recursos incluem alto-falantes estéreo Dolby Atmos, uma impressionante duração de bateria de 14 horas, câmeras traseira e frontal de 8 megapixels, além de suporte para a expansão de memória via microSD e compatibilidade com o protocolo Wi-Fi 6. Ele opera no Fire OS 8, baseado no Android 11, com todos os serviços da Amazon pré-instalados, mas sem suporte para os serviços do Google Play. A Amazon projetou o Fire Max 11 pensando em produtividade, oferecendo um estojo com teclado que se encaixa na parte inferior do dispositivo e inclui um suporte para mantê-lo em posição vertical. Esse acessório transforma o tablet em uma ferramenta prática para tarefas de trabalho. O Amazon Fire Max 11 se destaca pelos seus recursos premium, melhorias de segurança e excelente custo-benefício, sendo uma ótima opção para quem busca um tablet acessível, mas poderoso para streaming e produtividade. Produto de qualidade, altamente recomendado. Uma nota rápida. Se você estiver interessado em algum dos produtos mencionados, atualizei a descrição abaixo com links para as melhores ofertas disponíveis no momento. Certifique-se de conferir para encontrar os preços e promoções mais atuais. Em segundo lugar, apresentamos o Apple iPad de décima geração, que consideramos o melhor tablet Apple econômico de 2024. Equipado com o chip A14 Bionic, este modelo é ideal para aplicativos exigentes e multitarefa. Sua tela retina de 10,9 polegadas proporciona uma qualidade visual excepcional, sendo perfeita para profissionais que trabalham com design de vídeo e edição. A durabilidade da bateria é notável, garantindo um desempenho confiável durante longas jornadas de trabalho. Apesar de ser o preço mais alto em comparação com outros tablets e da ausência do Apple Pencil no pacote padrão, seu desempenho e versatilidade fazem dele uma escolha de destaque. O novo design apresenta bordas finas e uniformes ao redor da tela, liquid retina maior, e agora inclui uma porta USB-C em substituição a Lightning, permitindo que você carregue o dispositivo com o mesmo cabo do seu MacBook ou iPhone 15. O iPad também suporta 5G, e o sensor Touch ID está integrado ao botão de energia na borda superior. A câmera traseira foi atualizada para 12 megapixels, em vez dos 8 megapixels anteriores. Além disso, a câmera frontal de 12 megapixels agora está centralizada no modo paisagem, eliminando olhares laterais desconfortáveis durante as chamadas de vídeo. Equipado com o chip A14 Bionic, o mesmo encontrado no iPhone 12, este iPad oferece um desempenho 20% mais rápido e 10% mais potência gráfica do que o modelo de nona geração. Embora a tela ainda não seja totalmente laminada, o que cria uma lacuna de ar entre a tela e o vidro que pode afetar a precisão do Apple Pencil, o iPadOS melhora a produtividade, permitindo a execução de vários aplicativos simultaneamente, o uso do Scribble com o Apple Pencil e a edição fácil de fotos. Aplicativos pré-instalados como Safari, Mensagens e Keynote, juntamente com mais de um milhão de aplicativos na App Store, tornam este iPad extremamente versátil. Com uma bateria que dura o dia inteiro, ele é perfeito para jogos imersivos e edição de fotos ou vídeos. Este é um produto de alta qualidade que recomendamos sem reservas. Em primeiro lugar, finalmente apresentamos o Samsung Galaxy Tab A9 Plus, a principal escolha para o melhor tablet econômico de 2024. Este tablet, que combina custo acessível com potência, foi lançado no final de 2023 e é ideal para entretenimento. Ele vem com uma tela TFT LCD de 11 polegadas, com resolução de 1920x1200 pixels e uma taxa de atualização fluida de 90 Hz. Sob o capô, o Galaxy Tab A9 Plus é equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 695, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, expansível até 1 TB via cartão microSD. Sua bateria de 7040 mAh garante uma longa duração de uso. Em termos de câmera, ele possui um sensor traseiro de 8 megapixels e uma câmera frontal de 5 megapixels, enquanto os alto-falantes com som Surround Dolby Atmos oferecem uma experiência de áudio aprimorada. As opções de conectividade incluem Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1 e o dispositivo opera com o Android 13. A performance do processador Snapdragon 695, embora seja de 2021, é bastante impressionante. Combinado com a tela HD não OLED e o excelente custo-benefício, o Galaxy Tab A9 Plus se destaca como o melhor investimento na categoria de tablets econômicos. Ele superou a série Galaxy Tab A8 em vendas, oferecendo desempenho e recursos superiores pelo preço. A tela TFT LCD do Tab A9 Plus melhora a reprodução de cores em comparação com seu antecessor. E embora não seja AMOLED, a taxa de atualização de 90 Hz garante uma experiência visual suave. A qualidade do som também foi aprimorada em relação ao Tab A8. A duração da bateria varia entre 7 e 8 horas e o carregamento rápido de 15V pode recarregar completamente o dispositivo em cerca de 2 horas. Um diferencial importante é o desempenho. O Tab A9 Plus permite multitarefas com mais de 3 aplicativos simultaneamente sem travamentos. Além disso, é o primeiro modelo da série a incluir o Samsung DeX, que melhora a produtividade ao oferecer uma experiência semelhante à de um desktop. No geral, este modelo oferece um desempenho premium com a melhor relação custo-benefício possível. Se você estava em busca do melhor, encontrou aqui.